O que é o Fera da Turma? Lucas, não dá muito couro na gente não, tá? Nós vamos só te seguindo, só na maciota Alô? Devagar Vamos andando aí só, um bichão aí desse aí, Ruskibara, 350 Aí se joga até Paralepípedo pro alto Toma cuidado quando estiver atrás dela, tá Lucas? A gente tava se escondendo dentro de casa até agora, mas não teve jeito não Os moços foram lá e falaram Ué, cadê aquele pessoal de Petrópolis que fica fazendo trilha aí? Fica fazendo barulho Hoje que é o dia de acelerar Vambora Vamos subir com eles aí e vamos vir ajudar Lucas, sobe na minha frente Vai subir na minha frente? Você não pode ser o último não Senão a gente tem que saber onde que você tá andando Vocês que abriram a trilha aqui, ô... É? É? Pode subir aqui, depois pode subir por ali Sai por lá Beleza, vambora Vamos começar a trilha com os moços aí Uma boa trilha pra nós Lucas, por enquanto, não quer filmar Que o senhor acompanha nós Sempre Fé em Deus Sim, por enquanto... E? Sim, por enquanto A menina é o mesmo A menina é o mesmo Quero... A menina é o mesmo A menina é o mesmo Vou esperar o Lucas, né, pra ver se ele vem. Boa subida, hein? Bora, Lucas! Acredita que ela vem! Esse é o meu piloto. São os tebas com os amigos, eles que já vêm chamando a gente pra andar um tempão. Bora, Lucas! Esse é o meu piloto que vem aí. Vamos, Lucas, Leite! Senta mais pra frente e soca a mão. Não fica bombando, não. Senta pra frente e acelera. Senta pra frente e acelera. Ei, Reinaldo, aí é o Lucas foi. Vai embora! Reinaldo! 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 Vai embora! Reinaldo! Vamos, nós! Reinaldo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se eu não quiser filmar, depois eu peço o Reinaldo para ir filmando para a gente Para a gente ter filmagem de diversos ângulos Primeira volta ele ambienta aí Quente aqui em Terras Ainda é primavera, imagina no verão No verão que eu quero ver Os homens e os meninos fazendo treino A CIDADE NO BRASIL Falta de ela, Luz Falta de ela, Luz Ô Reinaldo, pode passar dele Que eu tenho onde apoiar a minha moto aqui Pode passar dele que eu ajudo Pode passar que eu tenho onde apoiar a minha moto Trongalho ali Vai embora Tá livre Senta mais pra trás, Luz Tchau! 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 primeiro lugar, hein? Desce. Aqui, ó. Tenta ir direto se apoiando com o pé direito e vai pra lá. Não desce aqui não, vai pra lá. Entendeu? Vai apoiando no pé direito. Freio da frente, pé direito no chão. Sai reto aí agora. Parece não, mas a filmagem nunca mostra, mas o quanto é íngreme isso aqui. Como ele nunca passou aqui, sempre é bom tomar cuidado, né? Não? Não? Não. Não. Se inscreva no canal. 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 E aí